E agora já vamos direto para a Serra Catarinense. Em Lages, está acontecendo a primeira semana da agricultura familiar. A repórter Suyane Dillis está ao vivo e acompanhando essa feira de produtos orgânicos. Vai mostrar para a gente os detalhes dessa feira, né Suyane? Bom dia para você. Não, não, isso é para a venda. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos novamente. É isso mesmo, é uma feira especial nessa semana de comemoração do Dia do Agricultor. A primeira semana realizada aqui em Lages com uma programação especial voltada também para os agricultores familiares. Então aqui está acontecendo essa feira com diversos produtos dos agricultores aqui locais. Tem produtos de hortifruite, também de artesanato local, produtos como sementes, bolachas, diversos produtos para o pessoal vir aqui até a praça, ao lado do Terminal Urbano, para conferir e adquirir os seus produtos. Eu vou conversar agora com a Josie, ela que é parte da organização da Secretaria de Agricultura e Pesca desse evento que acontece nessa semana aqui em Lages. Josie, quais as atrações aí de todo esse evento? Já começou ontem, voltado para os agricultores familiares aqui da nossa cidade e região. Bom dia. Bom dia, Suyane. Bom dia a todos. Então, ontem nós já tivemos um evento grandioso no mercado público, onde tivemos diversas palestras técnicas para auxiliar o agricultor no momento da produção, na sua propriedade rural. A gente verifica que é importante, é uma demanda bastante grande e nós precisamos realmente fomentar essa questão da parte técnica também para o produtor conseguir produzir cada vez mais e melhor para termos produtos como nós temos hoje aqui e que a gente pode estar percebendo, né? Produtos como feijão, o milho, as hortaliças, as frutas, a disposição. Panifícios também, nós temos panifícios de produtoras também da agricultura familiar que produzem nas suas propriedades e trazem até a feira. Então, são produtos frescos, né? Com qualidade que o consumidor, então, é convidado a vir até aqui na nossa feira e estar comprando dos nossos agricultores. Tá certo. E a programação, então, ela continua amanhã com o evento aí cultural, voltado então para o pessoal dos agricultores virem até a cidade no mercado público. Exatamente. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, no mercado público, até as 17 horas, nós vamos ter um evento direcionado aos agricultores, mas o público em geral também pode estar participando, né? Pode estar vindo até o mercado e também homenageando as pessoas que trabalham diariamente, né? No campo e que nós soubemos que são pessoas que lutam todo dia para trazer o alimento com qualidade na mesa de cada um de nós. Tá certo, então. E aqui a programação da feira hoje segue até as 5 horas da tarde, então o pessoal aqui de Lages venha, né, aproveitar, comprar esses produtos aí deliciosos, produzidos, então, pelos agricultores, né, da agricultura familiar da nossa região. São essas as informações e eu volto com vocês. Obrigada, Suiane de Lis, pela sua participação e fica o convite para o pessoal de Lages que quiser acompanhar essa feira. Agora sim.